Onde estamos em Tens? Em Capão, no Sertão Roubar limão É, no pé de limão Levando a cachorrinha malandrão Cachorrinha doidão Pra roubar um limão Chegamos no lugar Chegamos no pé de limão Viemos roubiar os limões E não tem limão Vixe Vê se eu acho algum Mas acho que não tem não Sem limões A nega se diverte É isso Só viemos catar limão E não tem limão Vê se acham os três Aí pode falar Ai, por que que não compra? Porque pegar do pé é mais gostoso Achou mais um pezinho de limão, Thaís? Eu acho que é limão Tá, ele disse que acha que é limão Será que é limão? É limão? É limão É limão É limão É limão Fiquei só da vontade Agora tem que comprar Né, Thaís? Sim E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau Ah, não esqueça de se inscrever E dar seu like Tchau 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 Tchau